Olá, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou professor de matérias propedeuticas, filosofia, teoria do Estado, ciência política, sociologia jurídica, enfim, essas disciplinas são chamadas propedeuticas. Sou graduado, mestre, doutor em Direito, sou graduado em filosofia pura e sou pós-doutorando em filosofia do Direito. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a teoria da justiça na Grécia Antiga e, nesse nosso encontro especificamente, nós iremos falar das teorias de justiça para Platão. É um enorme prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse conhecimento que nós temos aí de filosofia e fica aqui também uma dica de vocês, se tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, enviar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Saberdireito.stf.jus.br. Nesse e-mail é para você apresentar o nome do professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou eu, o curso que está sendo dado, Teoria da Justiça na Grécia Antiga e a aula específica com relação a Platão. Peço que envie e eu, ou a produção, seguramente vai responder com o maior prazer. Hoje, no nosso encontro, nós contamos aqui com a presença das acadêmicas de Direito Janaína, Samira e Tamila. As três alunas que estão acompanhando essa semana aqui conosco o curso que vem se desenvolvendo em cinco encontros. Nós já trabalhamos com vocês a questão de noções de filosofia no nosso primeiro encontro, já falamos também do pensamento dos sofistas e dos pré-socráticos, avançamos no pensamento socrático e agora nós chegamos para falar de Platão. Especificamente de Sócrates, nós verificamos que ele foi um mau ateniense, corrompeu a juventude, os 500 juízes de Atenas condenaram ele à morte e vimos também algumas questões relacionadas à sua teoria amaiêutica, dialética, o modo em que ele construía o seu pensamento. Então, Sócrates teve alguns discípulos. Esses discípulos, o maior discípulo de todos foi Platão. Platão acompanhou de perto a doutrina socrática, sempre estudou com ele e não existe um rompimento, propriamente dito, do pensamento platônico com o socrático. Mas existe uma mudança de postura. A mudança de postura necessariamente não é um rompimento. Ela se dá com novas ideias ou algumas ideias que complementam o pensamento socrático. Platão, portanto, pertencia a uma tradicional família de Atenas e esteve ligado pelo lado materno a grandes personalidades do meio político. Sua genitora descendia do grande legislador Solon. Solon, que fez as leis escritas, e era irmã de Cármides e prima de Crítias. São todos esses políticos da época. E esse é um dos motivos, talvez, também porque Platão tenha desapreço ao modelo de governo ao qual ele viveu. A questão do corpo e da alma no pensamento platônico é perceptível, que é algo muito necessário de se compreender na antiguidade, algo que nós já trabalhamos com vocês. Nós percebemos que o corpo não é um objeto do conhecimento, pois é um obstáculo para conhecermos o real, uma vez que está no campo das sensações e, no máximo, pode participar do particular conceito, mas nunca será o conceito. Já a alma possui imutabilidade, está no pensamento, de modo que só é acessível pelo intangível. A rigor, a alma é a expressão verdadeira do indivíduo, que pode, assim, ter acesso ao real. Aquilo que nós já falamos no nosso outro encontro, que a alma, ela tem a verdade, ela repousa na verdade. O corpo, ele, na verdade, ele possui o quê? Ele possui limitações para a compreensão da verdade. Quando nós falamos do corpo e da alma, então, fica essa observação. Quando estudamos Sócrates, a pergunta foi essa. Quem escreveu sobre Sócrates? Platão, marcantemente, escreveu sobre Sócrates. E a maioria das obras de Platão, elas têm algumas características importantes de serem destacadas para vocês, porque Platão, na grande maioria dos seus diálogos, coloca Sócrates como figura central dos diálogos. Embora, em um dado momento, Sócrates apresenta sua doutrina. Em outros momentos, Sócrates é chamado de porta-voz da doutrina platônica. Eu vou explicar isso quando a gente compreender exatamente o que seriam as fases das obras platônicas. Existe uma classificação didática proposta por alguns comentadores respeitados mundialmente, comentadores europeus, comentadores americanos, comentadores brasileiros, que verificam um padrão das obras platônicas. Um padrão que se mostra muito fiel ao pensamento socrático numa primeira fase. Um padrão que mostra uma mudança, um amadurecimento do pensamento platônico em que ele efetivamente apresenta a sua doutrina. E uma nova mudança, um novo amadurecimento no seu pensamento quando ele apresenta a sua terceira fase. Então, para que a gente possa compreender, é possível dividir as obras platônicas. Isso não é que Platão chegou e falou, eu vou dividir minhas obras em três partes. Mas os comentadores, eles dizem, né? Existem três fases. A primeira fase, nós podemos chamar de socrática. Essa é a primeira fase do pensamento platônico. A segunda é a fase média, né? E a terceira é a fase da maturidade. Há quem diga que a primeira fase pode ser chamada socrática ou da juventude. A segunda fase é a fase média. E a terceira e última fase é a fase da maturidade. Essa primeira fase, ela possui o quê? Ela possui uma característica de classificar a justiça de uma maneira latíssimo senso, por assim dizer. Uma justiça latíssimo senso. A segunda fase, a fase média, nós já temos uma classificação da justiça latos senso. E a terceira e última fase, nós temos já uma classificação estrito senso. Uma classificação mais atenta estritamente a essa questão. Então, quando a gente for verificar a teoria da justiça no pensamento platônico, nós vemos uma primeira, segunda e terceira fase. A primeira fase, uma justiça latíssimo senso. A segunda fase, uma justiça latos senso. E a terceira fase, uma justiça estrito senso. Essas classificações, evidentemente, são classificações de comentadores, de doutrinadores. A primeira fase, Platão apresenta o pensamento socrático. Na segunda, Platão usa Sócrates como porta-voz da sua doutrina. E explico por que ele faz isso. Sócrates era uma figura que atraía os leitores, atraía as pessoas. E Platão, em sua biografia, ele tentou ser literato, tentou escrever alguns tratados filosóficos antes de usar Sócrates como figura central e não obteve sucesso. A partir do momento que começou a usar o pensamento socrático, Sócrates como figura central nos diálogos, ele começou a ter destaque. Como assim? A primeira fase das obras socráticas, ela tem marcantemente o pensamento socrático. Mas já nas obras de segunda fase, obras de terceira fase, o pensamento é platônico, mas Sócrates aparece. E por quê? Porque existe essa simpatia prévia do leitor. Eu sempre me lembro e conto essa história de um colega meu, professor, em uma universidade pública em São Paulo. A Universidade de São Paulo, a USP. Ele, lecionando no curso, ele separava as turmas e entregava um texto de Fernando Pessoa. Em um, ele escrevia Fernando Pessoa. No outro, ele colocava autor anônimo. E ele entregava esses textos. E pedia para que as turmas debatessem e depois se encontrassem sem falar o autor. A simpatia das pessoas ao verem Fernando Pessoa, ah, esse texto só pode ser ótimo. E os outros recebiam como autor anônimo, ficavam, hum, mas será que esse cara é bom? Será que esse sujeito escreve bem? Por quê? Porque não existia credibilidade. Aliás, nos dias de hoje, com o advento da internet, nós recebemos muitos textos que são assinados falsamente por autores que não escreveram aquele texto. Mas o fato de existir a assinatura dele ao final do texto faz com que isso lhe convide a leitura do texto. E pode ser que com essa simpatia prévia que você tem, você goste do texto. Então, percebam, a estratagema platônica ao produzir essas obras é qual? A estratagema dele é de mostrar o pensamento dele como Sócrates sendo seu apresentador, Sócrates sendo seu porta-voz. Quando a gente fala, portanto, da primeira fase, eu cito aqui algumas obras para vocês. Carmides, Críton, Eutifron, Ípias Menor, Íon, Láx e Górgias, além do livro 1 da República Platônica. Evidente, são obras que você não tem a obrigação de saber. Mas eu estou posicionando apenas para aqueles que querem, por exemplo, se aproximar mais do pensamento platônico. Já com relação à segunda fase, nós temos, a partir do livro 2 ao livro 10 da República, Ípias Maior, O Banquete, Menon e Fedro. Nós temos algumas obras aí que são destacadamente importantes. A terceira fase, nós temos Crítias, Parmênides, Teteto, Sofista, Político, Timeu, Asleis. Para nós, no direito, é importante o quê? Para nós, no direito, é compreender a teoria da justiça nessas fases. Evidente que eu vou destacar para vocês uma obra por fase. Quando eu destaco uma obra por fase, a gente começa a chegar, então, nessa classificação. Obras da antiguidade são importantes no pensamento platônico. Para a primeira fase, embora controvertida no seu posicionamento, alguns acreditam que é uma obra transitória, eu diria que Protágoras, a obra que se chama Protágoras, é a obra mais importante do pensamento platônico, que demonstra como Sócrates pensava. Por isso, obra de primeira fase do pensamento platônico, a fase socrática, recebe aí, vamos fazer uma breve análise da obra Protágoras. Segunda obra, e aí já na segunda fase, eu destaco para vocês uma célebre obra, uma célebre obra do Platão. A obra que talvez tenha imortalizado o seu pensamento, tenha o imortalizado, a ponto de ninguém compreendê-lo como um idealista. A obra recebe o nome de A República, ou Da Justiça. A terceira e última fase tem uma obra que cumpre com um papel importantíssimo para o nosso estudo, que é uma resposta à questão da coercibilidade, que eu falei ontem com vocês, no nosso encontro anterior, nesse terceiro encontro, que é o mito de Giges e o mito de Er, a questão da coercibilidade. Então, a gente vai ter a obra As Leis na terceira fase. Tá bem? Vamos fazer, então, algumas considerações com relação a cada uma dessas obras. Começando por Protágoras. Protágoras é uma obra muito destacada de Platão, que discute diversas questões. Dentre elas, quais são as virtudes cardinais? Quais são as virtudes cardinais? O que seriam essas virtudes cardinais? São quatro virtudes cardinais a sabermos. Justiça, sabedoria, coragem e temperança. Justiça, sabedoria, coragem e temperança. São quatro as virtudes cardinais. Justiça, sabedoria, coragem e temperança. Importante, as quatro virtudes cardinais. Não se questiona se existem outras virtudes além dessas. Existe uma discussão sobre a piedade. Mas, podemos dizer que piedade caminha junto com a justiça. De modo que fica superada essa discussão e damos, então, como certas, quatro virtudes cardinais. Justiça, sabedoria, coragem e temperança. Professor, eu fico com uma dúvida. Justiça, eu tenho uma ideia. Sabedoria, eu tenho uma ideia. Coragem, eu tenho uma ideia. Agora, temperança é algo que eu não tenho ideia. O que significa temperança? Temperança consiste no controle dos apetites do corpo e da alma. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? As alunas que aqui estão, esse sujeito é um destemperado. É uma pessoa que não tem o quê? O tempero da alma. É uma pessoa que não consegue controlar a sua iracividade. Não consegue controlar os seus apetites do corpo e da alma. Isso é uma pessoa destemperada, né? Esse termo, que costuma ser utilizado muito pelas pessoas, não é utilizado no seu revés. O destempero precisa do tempero, né? A pessoa temperante é a pessoa equilibrada. Entende Platão quando dispõe na obra Protágoras. As virtudes cardinais, as virtudes cardinais são inseparáveis. Quem tem uma, tem todas. E isso é algo importantíssimo no pensamento platônico que eu trago para vocês. Por quê? Quem tem uma virtude, tem todas. Vamos compreender isso? Vamos entender como é que funciona isso? Quem é justo é sábio, quem é sábio é corajoso, quem é corajoso é temperante. É impossível uma pessoa ser justa sem ser sábia. É impossível uma pessoa ser sábia sem ser corajosa. E é impossível uma pessoa ser corajosa sem ser temperante. Por que que ele sustenta essa ideia? Ele acredita, é uma teoria dos comentadores, na unidade das virtudes. Ele vê como impossível uma separabilidade das virtudes. As virtudes não podem ser separadas. Você não pode separar. Quando você chama uma pessoa de virtuosa, você chama ela dessas quatro virtudes, vamos dizer, menores da virtude maior. Agora, como assim? Eu falo, Sabrina, você é uma pessoa justa. Sim, se eu te chamo de justa, seguramente você é corajosa, temperante e sábia. Impossível você ser justa e não ser as outras questões. Esse é o elemento importante que a gente precisa destacar para vocês, trazer aqui, que estão nos acompanhando, nesse encontro, com relação à primeira fase da obra platônica Protágoras, a unidade das virtudes. Protágoras não concorda, mas aceita o argumento platônico. Protágoras diz, eu não concordo, mas aceito. E por que aceita? Platão, usando Sócrates como figura central, ardilosamente vai apresentando o argumento e aproximando essas questões. Exemplo, uma pessoa que salta num poço, ela é corajosa ou audaz? Depende. Se ela sabe o risco que corre, é corajosa. Sabedoria e coragem andam juntas. Se ela não sabe o risco que corre, ela não é corajosa. Ela é audaz. Essa audácia dela não se traduz como coragem. E por diversos argumentos, aproxima todas as virtudes e traz a unidade das virtudes. Essa teoria vige no pensamento platônico, enquanto Protágoras é uma obra apresentada antes da obra república. Da unidade das virtudes, nós chegamos na fase mais importante, talvez na fase mais célebre, na obra mais destacada e de fôlego do pensamento platônico, que é a república. A república é a obra que merece um grande destaque nos estudos filosóficos, é uma obra de fôlego, é uma obra que é importantíssima para quem quer compreender o conceito de justiça na antiguidade. A república vem como resposta à separabilidade das virtudes propostas por Protágoras. Vamos combinar, vocês que estão aqui assistindo a gente, você que está aqui assistindo a gente, pelo YouTube, pela TV, é difícil acreditar que uma pessoa não possa ser justa e não sábia. A pessoa pode ser justa e não corajosa. E é justamente isso que Platão vai desenvolver em sua república. A república, ela tem dez capítulos. Na antiguidade, os capítulos se chamam livros, né? Então, a obra, a república, é dividida em dez livros. O primeiro é uma discussão sobre justiça e termina, como chamam os comentadores, em aporia. Aporia, sem resposta. Já o segundo livro, até o décimo, é um avanço e uma discussão à construção da teoria da justiça platônica na organização social. Platão, ele parte, Platão, ele parte de um argumento político para poder justificar o que é a justiça. Como que ele estrutura isso? Ele diz, ao invés de dizer quem é o homem justo, eu vou dizer o que é a cidade justa. E da cidade nós iremos para o indivíduo. É assim que ele constrói o seu pensamento. Professor, o Platão, ele gosta de falar do rei filósofo. O Platão parece ter algumas ideias totalitárias. Mas hoje, eu venho aqui e digo às nossas alunas que o Platão, na abertura do livro 5, dizia que homens e mulheres eram iguais. Já na teoria da justiça antiga platônica, existia essa sustentação. Tanto um homem como uma mulher podem brilhar em qualquer carreira. Não existe distinção entre homens e mulheres. A qualidade de homens e mulheres é algo importantíssimo a ser destacado. Fica então a questão importante na teoria da justiça platônica, que homens e mulheres são iguais. Ele já começa a trazer algumas ideias que a educação é algo importante e que deve-se investir em educação. Então, não dá para dizer, ah, Platão tem muita coisa ruim, Platão não... Pera, a gente precisa contemporaneizar o pensamento platônico. E verificar o quê? Ele propõe um modelo de cidade justa. Qual que é esse modelo? É um modelo meritocrata. O que é um modelo meritocrata de cidade justa? Uma organização social. Ele vai propor uma organização social com os papéis claramente divididos. Em que ele diz, a partir de provas, a partir de avaliações, a cada sete anos, sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito, trinta e cinco, quarenta e dois, quarenta e nove anos, nós vamos revelar os papéis de cada pessoa. Cada uma das pessoas nessa organização social vai ser revelado. Homens de bronze, homens de prata e homens de ouro. Aos sete anos, eu vou lá e faço uma prova. Já vão saber mais ou menos o que eu sou. Aos quatorze anos, eu faço outra prova. E aí já vão falar, olha, alguns de vocês vão ser produtores. Parabéns, vocês são homens de bronze. Aos vinte e um, nova prova. Você é um guarda de segunda classe. Aos vinte e oito, nova prova. Você é um guarda de primeira classe. Aos trinta e cinco, você é um governante. Aos quarenta e dois, você é um grande governante. E lá para o fim da sua vida, você é o grande governante. Você é o rei que tem sabedoria. Você é o rei que tem sabedoria. E ele diz, quem tem sabedoria tem que governar. Perguntam a Platão, quem que tem sabedoria? E ele astutamente diz, olha, quem tem sabedoria eu não sei. Mas eu sei quem é amigo dela. O amigo dela é o filósofo. Olha a inteligência do Platão. Ele constrói toda uma teoria com homens de bronze, de prata e de ouro. Homens de bronze, os produtores. Homens de prata, os guardas. Homens de ouro, os governantes. Homens de bronze, esses homens de ouro, esses homens de bronze, produtores, eles são o quê? Eles são pessoas que eminentemente possuem uma virtude marcante. Qual que é a virtude? A temperança. O que é a temperança? O controle do apetite do corpo e da alma. Os guardas, eles possuem duas virtudes. Eles são corajosos, marcantemente, e temperantes. E os sábios, e os governantes, e os filosofós, são sábios, são corajosos e são temperantes. Por isso nós temos uma organização social perfeita, em que os homens de bronze são os produtores e possuem temperança. Os homens de prata são os guardas e possuem coragem e temperança. E os homens de ouro, são os grandes homens, possuem sabedoria, coragem e temperança. Professor, eu estou atentamente acompanhando o encontro e me surge uma dúvida. Que dúvida? Me diga. A dúvida é a seguinte. Cadê a justiça? São quatro virtudes. Sabedoria, coragem e temperança. O sábio tem três. Cadê a justiça? A justiça consiste em cada um exercer o seu papel. A justiça consiste em cada um exercer adequadamente o seu papel. E como que a pessoa vai exercer adequadamente o seu papel? Sendo um bom governante, sendo um bom guarda, sendo um bom produtor. E a pessoa se submete à avaliação que todos se submeteram. Para Platão, como Kant, a igualdade não está no ponto de chegada. A igualdade está no ponto de partida. E isso é uma questão importante da gente destacar para vocês. Para Platão, a igualdade está no ponto de partida e não no ponto de chegada. Todos vão ser submetidos ao mesmo tipo de avaliação. Os bons alunos vão ascendendo para essa habilidade de governar. Aqueles que não são tão bons para a habilidade de governar vão produzir para a cidade. Cada um vai exercer bem o seu papel. Cada um vai exercer bem o seu papel. Justa, portanto, é a cidade em que cada um exerce o seu papel. Desse modo, o governante que exerce o seu papel é sábio, corajoso, temperante e justo. Professor, novamente eu venho com mais uma dúvida. Eu sempre fui uma pessoa competitiva. Eu sempre gostei de pódio. Era muito mais legal eu ganhar a medalha de ouro do que ganhar a medalha de bronze. E outra, quando eu vejo os governantes, eu penso, poxa, o governante tem tudo na vida dele. Ele tem dinheiro, ele tem luxo, ele tem uma vida confortabilíssima. Poxa vida, é bom para esse governante ser um homem de ouro? Agora, eu, um produtor, um homem de bronze, trabalhador, vou ganhar menos do que o governante? É assim que você está construindo a sua ideia. Pode parar. Existe uma ascensão no seu papel social e uma não ascensão, um decréscimo no valor salarial. Quem mais ganha nessa cidade é o produtor. Quem menos ganha é o governante. Porque o governante deve abrir mão de qualquer tipo de luxúria ou prazer que ele possa ter para efetivamente exercer o seu governo. Olha que bonito isso. É tão bonito que isso está me parecendo idealista. Aí a gente começa a entender por que Platão pode ser visto na sua república como um idealista. Essa organização social é traduzida para o homem. É traduzida para o homem. Existem três termos que nós precisamos aqui destacar quando a gente fala do indivíduo. É a epitimia, timós e logos, que está diretamente ligado à sabedoria, temperança e à coragem. Portanto, a gente vai continuar falando das virtudes cardinais e não dessas partes da alma, como ele chama. Aliás, eu estava conversando no intervalo com as alunas que aqui estão a respeito do conflito que nós temos da alma. O conflito da alma que é posto para a gente. O que deve imperar? A sabedoria, a coragem ou a temperança? A sabedoria. A sabedoria deve governar a nossa mente e o nosso corpo, porque é a inteligência o melhor instrumento para aproximar a gente dos deuses. Assim dispunha Platão. A participação divina que existe na gente está na inteligência, porque a inteligência, a sabedoria, consegue perceber toda a natureza, consegue participar do que existe de mais divino. Mas aí, você pode ser surpreendido e a sua razão sucumbir, por exemplo, a uma parte da alma que quer lhe convencer que a razão está errada. O exemplo que eu dava era o do chocolate. Talvez aqui elas se lembrem. A questão do chocolate e as mulheres que estão aqui assistindo e todas que estão acompanhando a gente aqui pela TV Justiça, os homens gordinhos que nem eu também, podem gostar de chocolate, né? E aqueles que gostam de chocolate, quando passam em uma loja de chocolate, sentem aquela vontade, né? De comer, vamos combinar? Poxa, professor, eu estou assistindo num horário que o chocolate agora seria fantástico. A qualquer horário o chocolate é bom. Até às seis da manhã o chocolate é uma delícia, né? Pô, eu quero comer esse chocolate. Mas eu não devo. Você sabe que racionalmente aquele chocolate não vai te fazer bem comer muito chocolate. E aí você começa a criar sobreterfúgios mentais. Não, mas o chocolate ele libera endorfinas. O chocolate faz bem. O chocolate é fantástico. Poxa, não tem nada melhor no mundo que um chocolate. Aí você vai lá e come que nem um louco o chocolate. Quando você termina de comer o chocolate, vem aquela tristeza. Vai ficar meio jururu. E se ficar triste e jururu, nada mais é do que o quê? A razão reaparecendo e você falando, poxa vida, eu me enganei. A rigor, eu não deveria ter comido esse chocolate. Portanto, a parte da alma mais forte que não pode sucumbir é a razão, é o Logos. É isso que dispõe o Platão. Olha que questão interessante. Olha que questão interessante eu trago para vocês. É muito legal a gente, quando estuda o pensamento platônico, verificar que nessa organização social existe o quê? Uma justiça aplicada à cidade e uma justiça aplicada ao indivíduo. A obra, a república, cumpre com um papel importantíssimo. Cumpre com um papel importantíssimo para nós destacarmos aqui para vocês. Uma outra pergunta que pode surgir seria, e os juristas são produtores, guardas ou sábios ou filósofos? Essa é uma pergunta interessante, quando a gente se questiona com relação ao pensamento platônico. Quando a gente pensa na obra república, quem seriam os juristas? Os juristas são grandes magistrados. Os juristas têm uma preocupação muito grande em organizar a cidade. Eles estão ligados ao governo. A ideia de decidir está ligada ao governo. Por quê? Por conta da necessidade da compreensão de todos esses elementos. Sabedoria, coragem e temperança. Olha que questão interessante que a gente ventila para vocês. Com relação à obra república, nós podemos fazer mais algumas considerações. com relação à obra república, nós podemos, então, mostrar não só a questão da organização social, não só a questão do corpo e da alma, mas também verificar com relação à estética. A obra república fazer aqui um adendo com relação à estética. Platão é absolutamente contrário às pessoas que fazem arte. Quem faz arte deve ser apenas quem? O governante. A arte está ligada ao saber. E aí existe uma distinção importante no pensamento platônico que eu destaco para vocês. Conhecimento e opinião. Conhecimento é uma coisa, opinião é outra. O conhecimento sempre vai ser verdadeiro. A opinião pode ser verdadeira ou falsa. O conhecimento, ele é 100%. E a opinião, por poder ser falsa, mesmo sendo verdadeira, não é 100%. Percebam. A certeza da certeza só é verificada com o conhecimento. E qual o papel do jurista? Conhecer. Qual o papel do... Aquele que opera o direito, aquele que trabalha com o direito? Conhecer e refletir, como nós dissemos no nosso primeiro encontro. Eu, francamente, falar alterar o direito, não me sinto à vontade. Principalmente estudando a perspectiva platônica. E agora a gente precisa, da república, passar para uma questão biográfica platônica. Platão, de posse de sua obra à república, vai para Sicília, vai para Siracusa e tenta aplicar o seu método. E aí, já surge uma questão importantíssima. Muitas pessoas falam, Platão é um idealista e nunca tentou aplicar o seu modelo. Bobagem. Equivocada essa análise. A boa interpretação mostra que a biografia platônica caminha para e passo com sua obra. Quando nós olhamos a obra à república e a sua ida à Sicília e tentando aplicar o seu modelo, denota o quê? Que sim, de fato, não era verificável a sua proposta, mas ele tentou aplicar. Sua proposta pode ser vista como utópica, talvez. O que é a utopia? Utopia vem de topoi, que significa lugar. U é a negação. Utopia, portanto, é um não lugar. É um lugar que não existe. Posso dizer, portanto, que no pensamento platônico, a utopia impera? Impera, talvez não se verifique, mas a tentativa de aplicar mostre uma clara ideia de realidade que ele tenta aplicar. Mostra uma clara ideia de realidade que ele tenta aplicar. Ao chegar nesse local, Platão tenta aplicar o seu modelo. E o governante fala, vamos, Platão, aplique seu modelo. Mas lá pelas tantas, o governante pergunta a ele, quem vai governar isso daqui? Ele disse, o filósofo. O governante se apodera de uma certa angústia, né? Pensa, e se eu não for o filósofo? Eu perco o meu governo? É nesse momento que Platão incorpora seu currículo um vite, né? Ele incorpora a sua história à escravidão. Platão foi escravizado e vendido. Um grande admirador seu, vendo Platão escravo, compra Platão como escravo e o liberta. E ele volta a escrever. Olha que importante essa questão biográfica. Junto com tudo isso, retoma a questão dos mitos que eu falei pra você. Lembram dos mitos? O mito de Er e o mito de Giges? O mito de Giges, se você for invisível às leis, você vai praticar atos injustos. O mito de Er é uma resposta metafísica a algo sensível. Temos um problema, temos um problema. Pra quem não acompanhou o nosso encontro anterior, vou fazer uma breve retomada pra vocês. Giges é a história de um sujeito que estava a serviço do pastoriano pro rei da Lídia. Encontra, depois de um terremoto, uma fenda no solo, encontra várias riquezas, dentre elas um anel. E ao volver a pedra do anel pra palma da sua mão, ele fica invisível. Ficando invisível, veja só, ficando invisível, Giges, então, comete atos injustos. A lição que se extrai desse mito é que se você for invisível às leis, você vai praticar atos injustos. Por isso a lei precisa ser coercitiva. Por isso é necessária a coercibilidade da lei. Nesse momento, Platão, tentando aplicar o seu modelo e verificando a necessidade de coercibilidade, percebe que a obra A República, ela repousa muito mais no campo da alma do que do corpo. É assim que ele percebe a necessidade de fazer um rebaixamento teórico. Rebaixamento teórico. O que eu quero dizer com rebaixamento teórico? E fica aqui uma observação, isso está disposto na obra do professor Alisson Mascaro. Ele, quando escreve no curso de Filosofia do Direito, coloca essa observação, um rebaixamento teórico da alma para o corpo. Ele verifica que não dá para aplicar esse modelo de maneira absoluta, se não houver coercibilidade. Depois das experiências na Sicília, na tentativa de aplicar, alguns comentadores dizem que não foi a experiência que fez isso, foi só o rebaixamento teórico. E aí ele produz a Obras Leis. A Obras Leis é a última obra de sua vida, escrita na última fase, tanto é que não aparece nem o nome de Sócrates como figura central dessa obra. Aparece O Ateniense. Alguns comentadores dizem que aparece O Ateniense, por quê? Porque ele não teve tempo nem de rever essa obra. E nessa obra, ele abandona tudo o que ele escreveu na República, de maneira nenhuma. Ele não abandona o que escreveu na República, considera que é muito importante o que lá está escrito, mantém a postura de que os artistas que possuem opiniões, que podem ser verdadeiras ou falsas, não devem existir, devem ser banidos. Que essas obras de arte imaginem um quadro de um produto da realidade. Isso daí perde muito. Isso está ligado ao nosso primeiro encontro. A representação da representação da representação. Isso perde muito. Ele continua com todas essas críticas. E a organização social? Ele continua com essa ideia de que existem os guardiões? Existem. Existem os guardiões da lei, existem os guardiões da cidade, existem os produtores para a cidade, existem tantos outros, e existe o governante maior. Ele abandona a ideia do rei filósofo de maneira nenhuma. Então, o que existe de importante na obra das leis? Pelo que você está me dizendo, Álvaro, eu não estou verificando novidade. O elemento coercitivo. A preocupação de uma justiça estrito senso. Lembra? Protágoras, justiça, latíssimo senso. Virtudes cardinais e tudo mais. A república, justiça, lato senso. Vamos separar as virtudes. As leis, justiça, estrito senso. Olha que bonito que o Platão faz nessa obra as leis. Ele escreve nas obras a respeito do direito comercial, do direito civil, do direito penal. Olha, professor, escrever sobre isso depende do que ele escreve. Se você já estuda direito, e estudou minimamente direito romano, ou a teoria geral do direito civil, teoria TGDP, né? Teoria geral do direito privado, ou teoria geral do direito civil, TGDC. Quando você estuda isso, você estuda aquelas questões, uma árvore que cresce e põe os frutos para o outro lado do muro. Tudo isso está nas leis. Antes de Roma, antes do direito civil organizado que nós temos, Platão já trazia isso. Olha a importância que esse sujeito cumpre. Olha a importância que esse sujeito cumpre. Ah, professor, continuo não vendo importância. Em momento algum no nosso curso, eu fiz esse apelo. Em momento algum, eu trouxe essa questão. Mas vejam, os concursos, como foi perguntado por uma de nossas colegas, começam a exigir. E foi tema para ingresso na magistratura, essa pergunta. A justiça em Platão, de certe. O que eu estou fazendo hoje aqui, evidentemente, é falando de Platão para vocês. mas, de maneira acidental, eu estou respondendo essa questão para ingresso na magistratura. Portanto, existe uma importância muito relevante. Tanto é verdade que os magistrados no nosso Brasil assim consideram. Consideram muito importante. As leis, não fica só nessa questão, fica na questão do direito empresarial, direito comercial. Ele fala do direito marítimo, ele fala do direito penal, ele diz que deve existir pena de morte. Tudo bem? Vamos lá. Platão ao seu tempo. Ele diz que deve existir pena de morte. Ele não abandona essa ideia. Mas ele diz que aquele que for condenado a pena de morte deve, deve responder após uma grande defesa do processo ser condenado. Então, ele não fala assim, ah, vai ser condenado a pena de morte. Uma ampla defesa. O direito de todos os meios de prova para poder se defender. Opa, isso está me cheirando. Algum princípio constitucional que nós temos esculpidos hoje na nossa Constituição, né? Olha que interessante quando a gente fala de Platão, portanto. Nós verificamos um Platão atualíssimo. Nós verificamos um Platão que é necessário estudar. Esse Platão das leis também. E qual é o grande problema que nós temos no Brasil? Atualmente, pouquíssimas pessoas estudam Platão. Atualmente, pouquíssimas pessoas estudam as leis em Platão. E dessas poucas pessoas que estudam as leis, poucas estão ligadas ao direito. E é preciso cada vez mais a gente se aproximar desse pensamento platônico. Essas são, basicamente, minhas considerações iniciais a respeito do pensamento platônico para que a gente possa franquear a palavra para quem está aqui nos acompanhando hoje nos nossos estúdios aqui, no STF, para esse programa Saber Direito na TV Justiça. Então, eu queria agora franquear a palavra às colegas para que elas possam, enfim, trazer as dúvidas que possam ter aparecido ao longo da exposição. Então, vamos lá. A primeira pessoa a perguntar é a Janaína. Então, vamos lá, Janaína. O fato de Sócrates ter sido morto pela democracia ateniense pode levar a crer que seja o motivo para a descrença de Platão por essa forma de governo? Olha só, então, a pergunta da colega, ela liga a aula anterior com essa aula, né? Você vê, a descrença que o Platão tem pela democracia ateniense, ela pode estar ligada à morte de Sócrates, que foi o seu grande mestre? Eu não tenho dúvida que sim. tanto é verdade que o mito da caverna ou a alegoria da caverna que nós vimos na aula passada não deixa de ser uma clara referência, uma clara resposta que Platão dá de maneira alegórica ao que aconteceu a Sócrates. Sócrates foi morto, né? Sócrates foi morto pela democracia ateniense. E por quê? Porque ele descobria a verdade. O sistema dialético de perguntas e respostas a fim de achar a verdade muitas vezes não concordava com aquela verdade que nós tínhamos na democracia ateniense. E isso incomodava. Por incomodar, ele foi condenado à pena de morte. Platão, portanto, ao fazer isso, nos dá uma resposta, evidentemente, com relação a essa questão. Então, ótima pergunta e é isso mesmo. Obrigado, Janaína. Quem mais teria mais alguma pergunta? pergunta? Então, a Sabrina tem uma pergunta. Vamos lá, Sabrina. Na obra As Leis, Platão mostra-se um idealista? Olha só, então, a pergunta da Sabrina é a seguinte, na obra As Leis, Platão, ele se mostra um idealista? Veja lá, ele não abandona a ideia da república, ele não abandona, ele continua com a ideia da república, mas, ele faz um rebaixamento teórico, em que se discute penas, em que se discute coercibilidade. Ele continua no campo das ideias? Continua. Mas, ele abandona a realidade de maneira absoluta? De maneira nenhuma. Ele continua com uma preocupação idealista, mas ele não abandona a realidade, talvez por conta desse rebaixamento teórico da alma para o corpo que ele faz. Então, seria basicamente isso. Agradeço sua pergunta. Então, nós passamos agora para o resumo. Lembrando de Platão, Platão, a gente falou aí da biografia dele, que ele acompanhou de perto a democracia ateniense nos seus bastidores, uma democracia que não era tão democracia assim, nos moldes que nós temos atualmente, e talvez isso, somado à morte de Sócrates, tenha aliado a sua descrença a esse modelo de governo. Falamos da questão do corpo e da alma para o pensamento platônico, trouxemos aí a necessidade de compreender que a alma é onde reside o conceito e o corpo inviabiliza o conhecimento dessa verdade. Falamos também dos diálogos platônicos, de primeira, segunda e terceira fase. Esses diálogos platônicos, eles têm a primeira fase eminentemente marcada com o pensamento socrático, a segunda e a terceira fase, Sócrates figura nos discursos, mas ele atua como porta-voz da doutrina platônica. Na primeira fase, Sócrates figura nos diálogos e apresenta sua teoria. Segunda e terceira, apresenta a teoria de Platão como porta-voz desse que escreve. Vimos que na primeira fase existe uma justiça latíssimo senso, destacamos a vocês a obra Protágoras e verificamos a unidade das virtudes cardinais, sabedoria, coragem, temperança e justiça são as virtudes cardinais e que quem tem uma tem todas. É impossível se ter essas virtudes separadamente. Quem tem uma tem todas. Vimos a obra de segunda fase, a obra mais marcante da bibliografia platônica, sua produção, a mais marcante seguramente é a obra República, que apresenta uma organização social ideal em que existem os homens de ouro, de prata e de bronze, os governantes, os produtores, os guardas e os produtores, ouro, prata e bronze, respectivamente. Guardas são os homens de prata, produtores de bronze e os governantes os homens de ouro. Nós vimos essa organização social que Platão traz, vimos para o indivíduo como isso se organiza, dizendo que a razão deve governar e que entre o conhecimento e a opinião deve valer o conhecimento, não deve valer a opinião. Passamos de toda essa análise da República de diversas considerações para a obra As Leis, que consiste num rebaixamento teórico da alma para o corpo na perspectiva de dar uma resposta ao mito de Giges com relação à coercibilidade. Existe um ato de coercibilidade e essa coercibilidade precisa ser observada, precisa existir no plano sensível. Espero que essa retomada tenha sido importante, interessante para você. Já advertindo que qualquer dúvida que você tiver, qualquer observação, comentário, crítica, pode mandar para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br saberdireito arroba stf.jus.br E quem quiser rever essa nossa aula é só acessar o site no YouTube www.youtube.com barra saberdireito aula www.youtube.com barra saberdireito aula Convido também a vocês assistirem os outros programas da família Saber Direito. Saber Direito possui uma família, são mais dois programas que eu convido vocês a assistirem. www.youtube.com barra saberdireitoresponde e www.youtube.com barra saberdireitodebate www.youtube.com barra saberdireitoresponde ou barra saberdireitodebate Isso daqui são os programas da família Saber Direito. Convido também você para o nosso próximo encontro. Vamos falar de Aristóteles Aristóteles um homem plural um homem de diversos conhecimentos um homem que é necessário se estudar não só no seu tempo mas com recepção absoluta nos dias de hoje principalmente em sua obra Ética Anicômacos uma obra destacada uma obra muito estudada essa sim no Brasil e no mundo em especial o seu livro 5 o seu capítulo 5 da Ética Anicômacos então fica aí o convite para a nossa próxima aula última aula dessa jornada que nós acompanhamos aí da teoria da justiça na Grécia Antiga nós vamos avançar agora com vocês no nosso último encontro para falar da teoria da justiça aristotélica eu quero agradecer imensamente a sua atenção você que nos acompanha no youtube você que nos acompanha na tv justiça quero agradecer muito essa atenção que você nos dá e fica o convite aí para o nosso último encontro que é com Aristóteles muito obrigado e até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti